Olha, um carro desgovernado invadiu uma casa no setor Recanto do Bosque e causou muitos prejuízos aos moradores. O Matheus Oliveira foi lá pra acompanhar isso e mostrar esse cenário ali, ó, que você tá vendo ali atrás, o Matheus. Né, Matheus? Isso aí tudo foi provocado por esse veículo completamente ali perdido, né? Bom dia pra você mais uma vez. Exatamente, viu, Manu? E o carro estava sem motorista. Então vamos explicar direitinho o que aconteceu aqui na noite de ontem. Primeiro eu vou pedir pro Sérgio mostrar os estragos, né, que foram causados aqui nessa residência que fica na rua RB19, no Recanto do Bosque. O muro, né, aqui na parte da frente, a parede também ficou completamente destruído, né, foi tudo abaixo, acabou entrando aqui na área dessa moradora. Ela disse que, inclusive, tinha uma lojinha aqui, né, então aqui era um cômodo, né, tinha uma parede aqui cobrindo aqui de fora a fora. Essa parede acabou vindo abaixo também. A estrutura aqui do portão também ficou danificada. E o portão, inclusive, tá aqui, ó, esse portão azul aqui que precisou ser retirado, porque senão os moradores não conseguiriam nem entrar e nem sair de casa, né, já que tava bloqueando a passagem. Então foi tudo destruído. A Lalsimira tá aqui comigo, que é moradora aqui, e ela vai explicar melhor o que que aconteceu. Lalsimira, era por volta de 10h30, 11h da noite, quando vocês ouviram esse barulhão aqui, né? Bom dia pra você. Bom dia. Isso. Eu moro aqui nessa casa destruída aqui, por volta das 10h30, tava meu marido, minha filha com minha neta já dormindo, eu tava ainda acordada. E, de repente, escutei aquele barulho e pareceu, assim, fogo, fio estourando, sabe? Eu coloquei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus do céu, é o poste que caiu, que a gente muito tempo tá com medo desse poste aí. Aí meu marido levantou, o que que foi? Porque eu gritei. O que que foi? Foi assim, o poste caiu. Quando minha filha e meu marido saíram, viu que a gente tava trancado com o carro e o portão. A minha filha, não pai, não sai pra fora não, pode ser bandido, perigoso, não sai pra fora não. Aí o vizinho, nossa, que começou a gritar, ó, vocês tá bem? Tá tudo bem com vocês? Aí que vocês perceberam o que tinha acontecido. Isso, aí eu falei, quem é você? Aí o vizinho falou, é o seu Edson, é o Juninho, nosso outro vizinho ali mais embaixo. E aí já juntou os vizinhos, já começou a bater, a arrebentar os estroços do portão, essa parede aqui foi arrebentada com marreta pra poder puxar o carro. E aí veio a moradora, chorou aqui na porta e falou que não tinha condições de arcar com o nosso prejuízo, que tentaram roubar o carro dela, mas é uma versão que tinha que ser investigada, porque realmente eu não tô muito acreditando nessa versão. Pra gente entender o que que você vai explicar agora, deixa eu chamar o Sérgio pra gente mostrar o que que aconteceu. O carro, inclusive, tá ali, ó, tá completamente destruído, daqui a pouquinho a gente vai lá. Manu, esse veículo, ele desceu sem motorista, desgovernado aqui dessa rua. A casa da Laucimira fica bem no final da rua e ele desceu. Segundo o que nos informaram, ele tava próximo daquele carro preto, lá em cima. Bem longe, inclusive, daqui deve dar uns 400, 500 metros daqui até lá. Segundo o que a dona do veículo informou, ela estava na casa do namorado, que fica lá em cima, quando eles ouviram alguém tentando entrar no carro, tentando furtar o veículo. Não foi uma tentativa de roubo, foi uma tentativa de furto. Então, o namorado dela olhou por cima do muro, o alarme disparou do veículo e os criminosos, esses supostos criminosos, segundo a versão dela, saíram correndo. Foi então que o veículo desceu, não sei se não estava com o freio de mão puxado, mas então o veículo desceu desgovernado, pegou velocidade e acabou atingindo aqui o muro e o portão da dona Laucimira. Agora, dá uma olhada em como ficou à frente desse carro. O motor praticamente foi empurrado pro lado de dentro, ficou completamente destruído, né? Então, dá pra gente ter uma noção aí da força do impacto, da força dessa batida, tanto que derrubou ali a parede, né? Tanto que derrubou o portão. Então, a moradora, aliás, a dona desse veículo disse que ela foi vítima de uma tentativa de furto e que o carro desceu sozinho. E aí entra aquela questão, né? E agora, quem que vai arcar com o prejuízo? A senhora teme que ela não queira pagar? O que vocês conversaram ontem aqui no local, dona Laucimira? Ela mesma, ela não quis conversar muita coisa, não. Ela só gritava e chorava. E aí ela perguntou aos policiais se ela podia entrar com a ação contra mim. Os policiais falaram, não, vocês têm que tentar resolver amigavelmente, porque se vocês não resolverem amigavelmente, a dona da residência tem que entrar com a ação civil contra a senhora, para a senhora arrumar. E ela, mas eu tenho que ir na polícia civil para resolver. E aí ela, você quer que eu faça o quê? E aí eu falei, vamos resolver legalmente. Eu não tenho condições de arrumar, minha casa é humilde. Eu trabalho, sou cozinheira, meu marido é aposentado. E eu não tenho nem como tirar, não sei nem como é que eu vou fazer para poder arrumar esses troços aí. Não, eu não consigo nem falar muito, porque aí, dando a chorar e... A senhora ficou muito assustada. Muito, muito, muito assustada. Grata a Deus por não ter atingido nenhum da gente lá dentro de casa, nem que a gente estava tudo, todos nós recolhidos. Eu tinha já acabado de descansar do serviço. E agradecendo a grata a Deus por não ter acontecido danos com a gente, né? Foi só danos materiais. Mas também é um dano material que eu não sei de onde vai sair, não sei de onde eu vou tirar. Não sei, eu começo a falar e já me bate um desespero, que eu ainda não consegui nem chorar, porque a cabeça vai a mil, né? A senhora ainda está tentando digerir essas informações, hein? É, é isso. A minha filha trabalha também, teve que ir para o serviço. E tentando resolver o problema, né? Não sei, não sei dizer como é que vai ser. É, é difícil essa situação, né? Vamos ali para a porta da casa da senhora, para a gente mostrar novamente como que está. Claro que o carro não tem nenhuma condição de sair daqui. Está aqui, inclusive, com os pneus furados. Pelo menos aqui do lado esquerdo está com os dois pneus furados. Do lado direito também o da frente está baixo. Então não tem nem condição de sair daqui. A dona também, a motorista, não mandou um guincho ainda para poder retirar. E aí fica essa questão, né, Manu? Que prejuízo, que prejuízo que tanto a dona do veículo, mas principalmente a moradora aqui teve. A gente acabou de receber, inclusive, Manu, imagens de câmeras de segurança aqui da rua que registraram esse carro, esse veículo, descendo a rua em altíssima velocidade. Agradecer, inclusive, à polícia militar aqui, o 13º Batalhão, que cedeu essas imagens para a gente. Ontem eles atenderam essa ocorrência e mostram o veículo descendo essa rua em alta velocidade. Eu vou chamar a atenção para a gente mostrar ali, porque o carro, conforme ele foi descendo, ele acabou vindo para esse lado de cada rua. Então, ele estava estacionado de lá e aí ele foi descendo, desgovernado, e acabou subindo nessas calçadas aqui. Ele subiu nessa calçada e aí desceu com muita força, com muita velocidade, em direção à casa ali da moradora. É, sem dúvida, sim, um susto danado, um susto tremendo. A gente tem até aqui essa lixeira aqui, né, que ficou destruída, né? Então, dá para a gente ter uma ideia aí de onde o veículo passou. É pesado, viu? Lixeira pesada. Aqui o apoio dela, né, que ficou destruído. Ou seja, o carro desceu realmente com muita velocidade, passou por aqui exatamente nesse sentido e aí acabou atingindo a casa da moradora, da dona Laucimira. Então, foi registrado um boletim de ocorrência. A dona do veículo registrou um boletim de ocorrência como furto, tentativa de furto, e eles estão nesse embrólio agora, Manu. Quem que vai pagar esse prejuízo? Como é que vai ficar essa situação? A dona do carro disse que não quer pagar. Como disse aqui, a dona Laucimira falou até de entrar com uma ação contra ela, o que também não faz sentido, né? Então, agora a gente acompanha esse caso aí para saber como que vai ficar, já que o portão da dona Laucimira foi completamente arrancado e a casa dela está exposta. Manu? Ô, Matheus, é isso que chama a atenção. Você mostrou a questão da lixeira, que foi derrubada lá, mais para cima da rua, e isso não freou o carro, né? Não diminuiu a velocidade do carro, porque assim, não é um carro enorme, não é uma caminhonete pesada, não era um caminhão carregado de mercadorias, que quando o veículo é mais pesado, né? Conforme a descida, ele vai ganhando mais força, né? Mais velocidade, fica ainda mais pesado. Agora, não, não é o caso, né? É um carro relativamente, digamos, pequeno. Mas nem a lixeira, nem o fato dele ter subido na calçada, nada disso fez com que esse veículo parasse ou freasse, diminuísse a velocidade. Enfim, olha ali na imagem do circuito de segurança, o momento em que o carro vem, aí, vocês percebem, ele está na rua, aí ele já sobe na calçada, ali ele diminuiria a velocidade, passa na lixeira, só que a questão é que, apesar dele subir na calçada, que já é uma inclinação, apesar de ter a lixeira, que era ali algo que, né, que estava ali no meio do caminho, poderia frear um pouco esse veículo, a rua é inclinada, então ele foi descendo a rua, o fato da rua ser inclinada, de ser uma descida, fez com que o veículo ganhasse mais velocidade, e acabou destruindo a casa. Realmente chama a atenção a destruição provocada por esse veículo, né? É algo realmente impressionante, assim, quebrou tudo, gente. Imagina só, destruiu tudo, e aí fica aquele impasse lá, como o Matheus disse, um embrólho mesmo, porque ela acredita que ela deve ser ressarcida, claro, ela estava dentro de casa, a casa foi atingida, o veículo atingiu. A mulher do veículo, a dona do veículo, diz que, eu não tenho culpa, o carro estava estacionado, o carro desceu. Bom, mas o carro desceu, ou não puxaram o freio de mão, não acionaram o freio de mão, enfim, alguma coisa aconteceu, né? Não tinha ninguém dentro do carro, de fato, não era ela quem estava conduzindo o veículo, não estava na direção do veículo. Mas e aí, gente, como é que fica um caso desse? Eu fico com dó da dona da casa, porque se isso for à justiça, vai se arrastar por anos e anos. E até lá ela vai ter que arrumar dinheiro, sacar dinheiro de onde ninguém nem imagina, para comprar outro portão, porque não adianta nem levantar e colocar no lugar. Olha o jeito que o portão ficou. Comprar outro portão, comprar material de construção, pagar a mão de obra e construir isso aí. Vocês imaginam só? Olha o jeito que ficou, gente, quebrou tudo, destruiu tudo. E será que esse carro tem seguro, hein, Matheus? Você tem essa informação, meu querido, ou não? Não, Manu, por enquanto a gente ainda não tem essa informação. Inclusive, terminando aqui o link, Manu, a gente vai tentar falar com o pessoal de onde, né, o carro estava parado ali na porta da casa, para também entender o que eles têm para dizer, né, um pouco mais acima, cerca de 500 metros, mas a gente ainda não tem esse detalhe. Ela falou se tinha seguro o carro ou não? Não, ela falou que o carro não tem seguro, que ela não... Assim, ela conversou pouco, ela mais gritava do que conversar. Eu tentei conversar com ela, minha filha tentou conversar. Na hora, ela pensou, foi em mim processar, igual eu falei, né? Aí eu falei, não, a gente não quer processar. Vamos resolver da melhor maneira. Só que eu também não posso ficar dessa forma, porque também eu não tenho condições. Se você não tem condições, ela falou assim, ah, graças a Deus que não roubou meu carro. Pois eu diria, eu daria graças a Deus se roubasse o seu carro, porque o prejuízo seria só seu. Porque... Já que ela não estava querendo arcar. Já que ela não quer arcar, se roubasse o carro dela, o prejuízo é só dela. Aí agora, não quer arcar com o meu prejuízo, insensível, porque foi insensível o que nos aconteceu, ela preocupada com o carro dela. Eu falei, o carro você guarda ele na garagem, depois você compra outro. Casa também, a gente arruma, conserta. Mas pra gente, igual a mim, não tem de onde tirar, onde que eu vou arrumar, onde que eu vou consertar. É complicado, né? Uma situação que... É realmente, né, Manu? Um embrólio, né, Manu? É, Matheus, sem dúvida alguma. E ela descreveu bem, é insensível, né? Essa mulher foi insensível ao que eles estão passando. Porque ela preocupou só com o carro dela. Graças a Deus que não roubou meu carro, minha querida. Esse carro seu, se é que ainda tem conserto, né, vai ficar muito caro pra arrumar. Muito caro pra arrumar. Se não deu perda total. Porque pela imagem que a gente tinha visto ali da frente do veículo, completamente destruída, o motor parece que foi jogado lá pra trás. O veículo danificou demais. E olha só nessa imagem. E eu vou te dizer uma coisa, gente. Por pior que seja isso aí que a gente tá vendo agora, que sorte que foi que esse carro atingiu esse canto da garagem. Não atingiu o canto pra quebrar o restante das paredes. Porque na força que ele entrou, se ele viesse um pouco mais pra esquerda ali da casa, ele teria quebrado a parede que dá pro lado de dentro da casa também. Não só o muro da frente, sabe? Jesus amado, coitada, viu? Coitada dessa família. Bom, Matheus, obrigada, viu, meu querido, pelas informações. Se você tiver qualquer atualização, por gentileza, entre em contato conosco aqui, nos acione, né, que a gente abre o espaço aqui pra você. Boa sorte pra dona Lucimara, Lucimira, né? Pra família, que olha, isso aí vai dar uma canseira. 7h32 da manhã.